Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer sucesso com a sobremesa do seu almoço de páscoa Vou começar untando a minha forma com óleo de coco, estou utilizando óleo de coco joia rara É muito importante você untar a forma para poder desenformar o nosso manjar depois Na panela vou colocar um leite condensado, vou colocar amido de milho, coco ralado, creme de leite A gente vai misturar, vou acrescentar leite integral líquido e em seguida uma garrafinha de 500 ml de leite de coco também da joia rara Lembrando que vou deixar na descrição do vídeo todas as quantidades bem certinho para você reproduzir na sua casa E agora a gente vai mexer até engrossar e quando você começar a levantar com a espátula e começar a cair por partezinhas Quer dizer que já está pronto, é super rapidinho Depois é só você colocar na sua forminha, deixar esfriar totalmente e levar à geladeira por pelo menos 6 horas até que fique totalmente firme Enquanto isso vamos fazer uma caldinha de ameixa para usar na decoração Na hora que for desenformar o seu manjar, você deixa um pouquinho em temperatura ambiente antes de virar a forminha Dessa maneira a gente vai colocar agora o docinho aqui de ameixa por cima e vamos cortar para saborear Então faz aí na sua casa, conta para a gente que eu tenho certeza que vai ser um arraso Conta aqui nos comentários qual receitinha com leite de coco que você gostaria de aprender O vídeo de hoje foi esse, até o próximo vídeo e tchau tchau